Ora, muito, 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 muito boa noite, bem-vindos aqui ao nosso live Conversas de Bem-estar, bem-vindos, eu penso que está tudo ok, que está tudo a sair da melhor forma, então vamos só esperar aqui uns minutinhos enquanto eu ligo aqui isto, começa a aparecer gente, e dar só aqui a abertura aqui disto para eu ver aqui no telemóvel, só para ver que está tudo ok, que está tudo a sair o som, está tudo a sair o que deve ser, para não falhar nada. Então, bem-vindos, bem-vindos aqui ao nosso live Conversas de Bem-estar, hoje em véspera de carnaval, deixa-me só abrir isto aqui assim, em véspera de carnaval, que é, sem dúvida, um dia muita gente acaba por aproveitar para ir sair e apanhar um bocado, e visitar algumas pessoas, apanhar, dançar as coisas, tudo aquilo que é relacionado com o carnaval, não é? Então, bem-vindos, bem-vindos, eu estava só aqui a ver se isto entrava aqui dentro do meu, da minha página, a ver se eu conseguia, sem dúvida, ver aqui o live em direto, já começa a aparecer algumas pessoas aqui na página, bem-vindos aqui ao nosso live Conversas de Bem-estar, hoje, véspera de carnaval, que é um dia ótimo para nós estarmos aqui e falar um bocadinho sobre alimentação, deixa-me só aqui ver se eu consigo ver aqui a página e ver se está tudo ok. Bem-vindo, então, se é a primeira vez que estás aqui a agradecer com que, acho que já venho eu só para eu ter uma ideia que é a primeira vez que estás connosco, está bem, estou só aqui a ver se está tudo a sair da melhor forma, deixa-me tirar aqui o som e começa a ver as pessoas, ok, já está a sair tudo ok, bem-vindos, se é a primeira vez que estás connosco, também vou dizer, coloca-me aí a dizer boa noite, olá Maria Fonseca, boa noite, bem-vinda aqui ao nosso live, espero que tenha tudo a correr bem. Agora, hoje, estou muito entusiasmado, hoje vamos ter a segunda aula do nosso desafio Fica Fit 2020, mas vai ser só às 10 horas para as pessoas que fazem parte do desafio Fica Fit. Aqui hoje vamos ter o nosso live Conversas de Bem-estar, que é todas as segundas-feiras às 21 horas, em que eu estou aqui a partilhar alguma coisa relacionada com informação, nutrição e alguma coisa que seja válida para melhorar os teus hábitos alimentares e o teu estilo de vida, está bem? Então, apresentar-me um bocadinho, o meu nome é Fernando Portela, eu conheci e trabalho dentro desta área da nutrição e atividades pessoais há mais de 16 anos, aquilo que eu faço todos os dias, juntamente com a minha esposa, com a Celina Abreu, é ajudar pessoas a melhorar hábitos alimentares e estilo de vida. Se por alguma razão é a primeira vez que tu estás aqui no live Conversas de Bem-estar e que nunca tiveste ou não tiveste noutros lives ou noutra coisa qualquer, aquilo que eu vou fazer vai ser partilhar aqui contigo o meu canal, deixa-me só aqui procurar aqui o meu canal do Facebook e partilhar contigo aqui o meu canal do Facebook. Então, dentro do meu canal do Facebook eu tenho toda, toda, toda a informação de tudo aquilo que eu faço já há muitos anos, há 3 anos e meio esta parte que eu partilho lá todos os lives que eu faço aqui deste lado, para que tudo esteja lá aglomerado e esteja lá tudo direitinho. Então, dá uma espreitadazinha aí ao nosso canal, vê, dá uma espreitada, vê todos os lives que nós tínhamos gravados até hoje, alguma informação que tu queiras vai lá estar, está bem? E aproveita essa oportunidade para saber um pouco mais de tudo que nós fazemos. Juntamente com isso, nós temos também uma outra ferramenta que eu daqui a pouco vou falar um bocadinho sobre ela, não vou falar já, mas daqui mais ao final do live eu vou-te partilhar também aqui uma coisa nova que eu estou a desenvolver e vais ter a oportunidade de estar connosco, mas daqui a pouco eu já vou falar sobre isso, vamos deixar isso um bocadinho mais para o final do live, está? E agora, o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar de alergénios, está? Então, não sei se alguém está aí que tenha alguma situação com os alergénios ou que tenha dificuldade nos alergénios. Ora, temos aqui o Agostinho Salgado da Suíça, deixa-me só aqui procurar aqui assim, ok, deixa-me só se eu encontro aqui assim, exatamente, já encontrei, daqui a bocado já partiu isso, está lá? Então temos aqui o Agostinho da Suíça, se quiseres colocar o sítio onde nos estás a ver, sempre giro aqui com o Agostinho, nós temos sempre pessoas palhadas por várias partes do mundo, neste caso a Suíça, mas temos sempre pessoas palhadas por vários sítios na Europa, principalmente na Europa, bem-vindo, e se tivesse alguma questão, alguma coisa que gostasses de perguntar, estás à vontade de fazer aqui dentro do live, aqui no chat, e também partilha o nosso live, tens de certeza a oportunidade de partilhar o nosso live, é uma forma de nós chegarmos a mais pessoas e de nós atingirmos mais pessoas com a nutrição e com esta mudança de hábitos alimentares positivos, então se tu tiveres e fizer sentido para ti, vai aí na parte inferior, partilha o live, na parte de partilhar e partilha na tua página, aparece aí no canto inferior esquerdo, é só fazer partilha, e vais partilhar e vai ser uma forma de a gente chegar a mais pessoas, porque só assim é que nós podemos continuar com esta missão de mudar a vida das pessoas, ok? Então, vamos falar um bocadinho sobre alergénios hoje e deixar-te aqui um bocadinho aqui a ideia do que é o alergénio, do que é aquilo que nós fazemos, eu não sei se isso faz, se tu tens notado isso, mas hoje em dia toda a gente é alérgica a qualquer coisa, né? Se no passado nós comíamos tudo e mais alguma coisa e as pessoas agora são alérgicas a qualquer coisa, eu não sei se tu conheces alguma pessoa que é alérgica a algum alimento, ou que são só intolerantes a algum alimento, uma pessoa que não pode comer certos alimentos, não sei se isso acontece ou se conheces algumas pessoas assim, às vezes parece que está na moda, que é uma tendência atual, que é uma diferença qualquer de qualquer coisa, a gente nem sabe muito bem, cada vez há mais casos, parece, assim pelo menos salta à vista, né? Ou será que não eram tão detectados no passado? A gente fica aqui um bocadinho na dúvida se na realidade há mais casos, se na realidade não se tinha noção de que se tinha essas intolerâncias ou essas alergias, e nós vamos agora entender o que é que são os alergénios, ou melhor quais é que são os principais grupos de alergénios que existem disponíveis, está bem? Então existem vários, mas aqueles que são mais conhecidos, em primeiro lugar nós temos o leite da vaca, né? Então há pessoas que são alérgicas ao leite da vaca, há pessoas que são alérgicas ao trigo, que são alérgicas ao ovo, à soja, aos amendoins e às castanhas, e algumas pessoas aos peixes e frutos do mar. E quando se é alérgico a alguma coisa, pode ocorrer uma reação alérgica grave. E, ora, isto pode ocorrer mesmo que a pessoa nunca tenha tido qualquer tipo de sintoma anteriormente. Eu tenho um caso de um pai e de um amigo meu, que nunca tinha tido problema até aos 60 e poucos anos, sempre comeu de tudo e mais alguma coisa, e um dia foi comer uma caldeirada de marisco com a família e foi parar ao hospital com uma anafilaxia, ou choque anafilático, que é um nome que não é fácil de dizer, e na realidade as consequências são perigosas. São idema na glote, que leva à falta de oxigenação e à falta de ar, não é? Necessitando de tratamento com adrenalina, corticoides, broncodilatadores, antihistamínicos, tá? Então é uma situação que é grave e pode ocorrer numa forma muito, de um momento ou outro, não é uma coisa que é explicada, não é? Nós vamos entender aqui qual é a diferença entre alergias e incoherências alimentares. A principal diferença entre alergia e incoherências alimentares é o tipo de resposta que o organismo tem quando está em contacto com o alimento. Então, só para teres uma ideia, só para teres uma ideia, na alergia há uma resposta imunológica imediata. Isto é, o organismo cria anticorpos como se o alimento fosse um agente agressor e por isso os sintomas são generalizados, não é? Já a incoherência alimentar, o alimento, os alimentos, o alimento não é digerido corretamente e dessa forma os sintomas surgem principalmente no sistema gastrointestinal. Cada vez há mais pessoas, as pessoas estão a sentir sintomas de incoherência alimentar e a pergunta é, como é que eu sei se eu tenho uma incoherência alimentar e como é que a gente descobre isso, a incoherência alimentar? Como é que a gente sabe a diferença? Isto pode parecer que não é um tema dentro daquilo que normalmente eu costumo falar neste live, mas na realidade tem tudo a ver, porque é um tema que tem a ver com o bem-estar. E o nosso live tem como tema, conversas de bem-estar. E como conversas de bem-estar que é? Ele tem que ter qualquer coisa relacionada com o bem-estar e é isso que a gente vai falar hoje aqui. Então, basicamente, quando nós temos um tratamento para, pode haver tratamentos para esta incoherência alimentar, mas especificamente não há nada, não é? Tu podes fazer testes para saber se és incoherente e vais detectar algumas incoherências, mas na realidade a melhor forma de conseguires, na minha perspectiva, de conseguires perceber se na realidade tu és incoherente ou não, é retirares o alimento em causa e fazer testes e alguns medicamentos com enzimas poderão ajudar na digestão do alimento em causa, mas o melhor mesmo é retirá-los da alimentação. Mas existem alguns sintomas associados à intolerância alimentar, ok? E eu vou falar um bocadinho sobre eles. Os sintomas concentram-se mais no trato gastrointestinal, mas podem atingir outras partes do organismo por intoxicação celular, não é? Então, são muito parecidos com alergia alimentar, por isso muitas vezes o diagnóstico não é fácil, os especialistas da dentária e da saúde não é fácil, não é? Então, vamos ver alguns sintomas. Dentro do sistema digestivo pode acontecer diarreias, distensão abdominal, cólicas e produção excessiva de gases. No sistema nervoso central pode dar enxaqueca, estonturas, ansiedade, depressão, alteração do humor frequente. No sistema respiratório, congestão nasal, utite, renite, asma, bronquite crónica, sinusites e coisas assim. Geralmente, o início dos sintomas é mais lento, podendo levar horas ou até dias após a ingestão do alimento para que o indivíduo perceba o desconforto e entenda o que é que está acontecendo. Dependendo da quantidade e frequência consumida, os sistemas podem durar horas ou até mesmo dias ou até mesmo semanas. Então, pode ser algo que não é fácil detectar. Muitas vezes a incoherência alimentar pode ser a causa de alguma doença crónica, ou o contrário, quando esta desencadeia a incoherência. Por exemplo, a doença celíaca, que é uma continuação que leva a essa situação. O que acontece é que, a maior parte das vezes, tu até podes passar a vida inteira com sintomas de intolerância e não sabes que as tens. E, por exemplo, dar-te aqui alguns exemplos. Será que és daquelas pessoas que retiram o leite da alimentação e a qualidade de vida melhora consideravelmente? Que deixaste de estar inchado e de sentir o desconforto abdominal? Que o teu intestino começou a funcionar melhor? que em geral te sentes melhor foi particularmente comigo que quando retiraste o leite sentiste-te um bocadinho melhor deixa-me só pôr aqui um bocadinho de hidratação que a minha voz hoje está eu passei 4 dias dentro de ar-condicionado e eu tenho alguma algum problema com o ar-condicionado e estou com a minha voz assim um bocadinho degradada e na realidade aconteceu isto comigo esta parte que eu estava a falar do desconforto abdominal eu retirei os produtos lácteos já há uns 20 anos mais ou menos e quando os retirei eu senti essa diferença de desinchar e de me sentir um bocadinho melhor se uso uma vez ou outra um iogurte como um queijo ou faço alguma coisa de derivados lácteos não tenho problema nenhum, não me sinto mal agora se voltar a introduzir de forma regular eu vou começar a sentir inflamação abdominal vou começar a sentir às vezes algumas descargas intestinais e me sinto assim muito bem então agora uma das coisas isto é o meu caso agora uma das coisas que eu pergunto é ou que as pessoas perguntam que é assim o leite faz mal é muito regular as pessoas fazerem-me esse tipo de perguntas então o leite faz mal e muitos ficam com dúvidas porque há quem diga que faz mal há quem diga que não faz mal uns dizem que devemos eliminar o leite por completo outros dizem que a gente deve continuar a ver leite sei lá existem várias teorias para isso eu pessoalmente eu não sou especialista nessa área não é minha área mas eu pessoalmente acho que o leite não faz mal a ninguém há pessoas que bebem leite e se sentem mal e eu tenho amigos meus que bebem leite e que se sentem bem a noite toda o ano todo, a vida toda e não têm qualquer problemas com isso então não é nada com leite tem a ver com nós que nós temos que conhecermos a nós próprios então se tu sentes algum destes sintomas que eu falei de cima experimenta retirar o leite durante algum tempo da tua alimentação e derivados tenta retirá-los durante 15 ou 20 dias e volta a introduzir passado esse tempo e avalia por ti e sente essa diferença foi o que aconteceu comigo agora se tu estás desconfiado que o leite te causa esses sintomas e sentes melhoria ao retirar esses alimentos se não sentes diferença provavelmente não tens problemas e podes ingerir leite então cada caso é um caso acontece a mesma coisa com o glúten ou com qualquer outra alergéria que pode ser única e simplesmente uma alergia ou pode ser uma intolerância então testa por ti é só tirar introduzir e avaliar é só basicamente isso tira durante 15 dias ou 20 dias e depois introduz-o 2 ou 3 dias para ver o que é que acontece se melhoraste, se tudo ok se não lhe ficou tudo igual continua a ingerir esse alimento não vais ter problemas ruins em relação a isso porque na realidade nós temos que testar em nós próprios por vezes mudanças muito simples podem fazer uma grande diferença no teu bem-estar e é na realidade muito simples por vezes pergunto-me porquê que isto está a acontecer assim agora e eu penso que o mais importante não é o porquê mas sim o que é que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida porque muitas vezes a pessoa começa a fazer a pergunta tipo epá, mas eu até agora sempre comi não sei o quê nunca tive problemas agora é que eu comecei a comer já vou ter problemas a seguir então na realidade não há uma explicação válida não há qualquer coisa que justifique ali aquilo na realidade a gente faz a gente usa sente-se bem, está ótimo não sente-se bem olha, vai melhor está tudo ok na mesma e a gente a estrutura e corta e há coisas que eu não ingiro não como porque não me sinto bem e há outras que eu como e me sinto bem e há outras que eu sei que se eu como muitas vezes não vai fazer muito bem então como menos vezes e é tudo uma questão de ajuste cada pessoa é que sabe qual é a sua vida e a forma como quer fazer agora a pergunta poderia ser como é que eu te posso ajudar com aquilo que eu faço então como sabes eu trabalho com a nutrição de Herbalife Nutrition então cada vez a empresa está mais preocupada com estas situações e está a desenvolver produtos que te podem ajudar a melhorar a tua qualidade de vida então é interessante que existe nós já temos um produto já há bastante tempo que é o Fórmula 1 sem elogênios que é uma refeição Herbalife que não contém soja não contém lactosa não contém gluten e que ela pode ser feita de várias formas e essa refeição é uma refeição super saborosa hoje tem o sabor de chocolate branco com framboesa que é qualquer coisa de extraordinário adora o sabor e é uma forma de tu fazeres um pequeno almoço equilibrado sem incluir esses elogênios porque muitas pessoas não bebem leite ou não bebem sojas ou não bebem essas coisas assim e tem alguma dificuldade nisso então é uma forma muito simples de fazeres uma refeição de forma rápida super saborosa sem teres qualquer problema com isso existe um outro produto também que é o Pro 20 que também não contém alguns dos elogênios e hoje em dia a nossa refeição básica é o Fórmula 1 de Herbalife Nutrition ele também não contém lactose ok então é ótimo para quem tem problemas com lactose e consegue sem dúvida resolver a situação dessa forma então existem vários sabores banana não sei com especiarias café látimo morango baunilha biscoito croquente sei lá são uma série de sabores que nunca mais acabam e cada um são melhor do que os outros agora qual é que é o fundamento disto tudo em primeiro lugar não ter ingredientes animais então ele contém lactose não contém glúten que é uma procura cada vez maior e não é fácil encontrar alimentos que não contenham glúten tá e outra das coisas fundamentais é que é uma refeição completa saborosa adequada às necessidades do teu dia-a-dia aquilo que tu queres é super personalizada e dá-me a fazer de várias formas e formatos desde panqueca creco pudim um bolo sei lá magdalenas cupcakes batido dá-me a fazer em pudro sei lá uma série de referências dá-me asos nós temos muitas receitas sobre isso e na realidade para que são várias formas de fazer e se tu quiseres receber em tua casa esta refeição no máximo de 48 horas é só enviares uma mensagem no privado e pedires para que eu te explique um pouco mais para que tu percebes aquilo que a gente faz quais são os resultados que nós podemos ter com este tipo de refeição principalmente com a importância do pequeno almoço e tu vais sentir de certeza a diferença e daqui a algum tempo estás aqui a partilhar conosco os teus resultados excelentes está bem? então espero que o live tenha sido útil para ti não vou esquecer aqui só de dizer que estava quase 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 a esquecer e me ia embora sem dizer nada deixem-me só dar uma vista de olhos aqui às pessoas que aqui estão a Maria Fonseca de Lisboa a Paula Cristina de Suíça olá Paula tudo bem? a Dulce Crisonte boa noite bem-vinda e depois mais uma série de pessoas que estão por aqui a Fátima Manel de França penso eu se não estou enganado e mais algumas pessoas que acabam de estar por aqui então antes de eu ir embora vou partilhar contigo o nosso canal de Telegram que é uma ferramenta que nós estamos a usar cada vez mais muitos de vocês que estão aqui recebiam as nossas dicas através do chat do grupo do grupo não aqui da Paz mas da Fívida Saudada recebem algumas informações nossas a partir de agora nós vamos passar essas informações todas para o Telegram então sempre que quiseres receber as nossas atualizações quando é que vão sair os lives quando é que vai sair tudo aquilo que a gente faz basta só tu entrares aqui neste neste link e se ainda não tens o Telegram instalado é só para te dizer o que é que é o Telegram o Telegram é a evolução positiva do WhatsApp então é uma plataforma muito superior ao WhatsApp a nível de resultado a nível de forma de manejamento então nós temos um canal de informação que te partilha que eu partilho informações quando me dá assim lembra-me e vou lá e digo qualquer coisa para te ajudar a estar um bocadinho centrado naquilo que é importante que é os teus hábitos alimentares estas informações são gratuitas portanto é só te inscreveres clicares aí no linkzinho e entras dentro do canal e recebes toda essa informação por mim é tudo para a semana nós vamos ter novamente live conversas de bem-estar às 21 horas e se faz sentido para ti ajuda-nos nesta edição de mudar a vida das pessoas para sempre partilha este like para que a gente possa cheiar a mais pessoas é excelente carnaval diverte e vemo-nos para a semana e vemo-nos para a semana